CPMI será encerrada sem o depoimento de 27 convocados. Compartilhe em um grupo de WhatsApp essa informação. A CPMI dos Atos do 8 de janeiro se encaminha para a sua conclusão na próxima semana. Encerramento de seus trabalhos sem a audição de 27 convocados, incluindo figuras proeminentes como o ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, e o ex-major do Exército, Ailton Barr. O tenente-coronel Mauro Cid, que já foi ouvido, não será reconvocado devido à falta de consenso entre os parlamentares. Segundo informações reveladas anteriormente, a conclusão da CPMI se dará sem a análise de uma soma considerável de 1.300 requerimentos que englobam pedidos de quebra de sigilos e solicitações de compartilhamento de evidências com a comissão. A relatora Elisiane Gama, do PSD, tem previsão de entrega do seu parecer na próxima terça-feira, sendo submetido à leitura e à avaliação do plenário na quarta-feira subsequente. O cenário atual se desenha em meio à falta de agenda e ausência de um acordo harmônico entre parlamentares da base da oposição. Bom, essas são as últimas informações. Deixa o like, compartilha e se inscreva. Até o próximo vídeo. E aí